Orbuza! Sejam muito vindos a mais um episódio de Magisite! No episódio de hoje, tenho o meu game save lixado outra vez. Vamos fazer isto, foi random, porque o meu computador foi baixo. Eu tive de voltar a instalar tudo, incluindo Magisite. Mas eu pensava que fazia comunicação com a cloud, como normalmente faz, todos os jogos fazem. Mas aparentemente o Magisite é diferente e especial e não faz. Por isso estamos outra vez a tentar apanhar as tretas das porras das classes e chapéus. Eu estava tão perto de voltar a ter os meus chapéus quase todos outra vez, mas é tão irritante. Por isso, como vocês devem imaginar, dos dois uma, ou eu vou arranjar outro game save online. Um game save mais completo. Ou então, vamos ter de voltar a fazer tudo de novo. Eu provavelmente vou arranjar um game save online. Ok, para dizer a verdade, eu já estou farto de ganhar as mesmas coisas, vezes e vezes sem contas. Muito sinceramente. Por isso o mais provável é que eu arranjo qualquer coisa online e que basicamente faças um bocado de cheating ao que está a passar. Por isso, não se preocupe muito. Ok, nós vamos precisar de um arco. Sim senhor. Nós temos muita destreza, basicamente. Ok. Mas ter uma espada é sempre importante, nunca esquecer isso. E sim, ter um bom equilíbrio entre espada e arco, principalmente no início, é muito importante. Depois, mais à frente, começa a ser um bocado cagativo, por assim dizer, mas no início dá jeito. Ok, vamos tentar destruir esta beehive, assim de início. Ok, se calhar não. Bam. Ok, estamos mortos. Bom início, Ricardo. Ótimo início, sem dúvida nenhuma. Ah, ganhamos uma variante número 3. Deve ser a primeira vez que ganhe esta. Não. Não é. Ganhe que sempre estão filhos da mãe. Eu tenho de encontrar, de alguma maneira, um game save online que esteja 100% completo. Eu vou procurar em todos os fóruns e tretas assim de género, um game file que esteja completo e para eu não me sentir tão frustrado comigo mesmo, ok? Eu espero que vocês não se importem com isso, porque se não, bem... Um, dois e... Ok, estamos mortos agora. 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 Não. Ok. Boa. Muito bom até. Ok. Boa. Isso mesmo, Ricardo. Oh, Deus do céu. O que é que se passa contigo desde quando é que tu sabes jogar, Ricardo? Ok. Vamos para aqui, assim. Ok. Eu não sei o que fazer nesta situação. Eu acho que quero fazer isto. Aliás, peço desculpa. Eu acho que quero fazer isto. Exato. Eu não tenho a certeza se é isto que eu quero fazer. Mas eu tenho uma impressão que é. Ok, vá lá. Anda cá. Anda cá e morre. E... Morre agora. Muito obrigado. Ok. E agora passamos. Agora vamos fazer aqui uma coisa destas. Esta coisa aqui. Fazemos uma lâmina. Uma lâmina. Uma picareta. Está feita. Sim, senhor. Tiramos aqui a pedra que há. A que não há não tiramos, infelizmente. Ok. Podemos começar já a cortar árvores. Porque vamos precisar... Se este jogo durar um mínimo de tempo, vamos precisar de... De bastante paus. De bastantes paus para conseguirmos ter uma boa quantidade de flechas. Se bem que ter um arco primeiro também dava jeito. Ok. Já temos um bocado de vida. Ok. Aliás, nós temos o arco. Não temos o fio para o arco. Pequeno inconveniente. Nada de mais. Nada de mais. Já agora. Sempre que eu venho com este... Com um machado deste género eu acabo sempre a morrer. Por isso mais tarde ou mais cedo vocês sabem que este... Que este jogo está condenado. Ok. E temos o fio feito. Não vamos já fazer... Flechas. Porque eu quero antes disso... Apanhar mais pedra para fazer um belo... Um belo... Uma bela picareta de pedra. Para podermos apanhar ironite. Ok. Aqui por exemplo. Um, dois e apanhamos isto. E por fim... Devemos ir ali. Ok. Eu pensava que ia conseguir apanhar mais... Mais... Ironite. Mas não. Podia haver ali alguma coisa de ouro. Nunca se sabe. Ok. Um, dois e... Três. Ok. Genial. Não. Epá. Comecei a ver uma nova série. Começou a dar na Fox Live. Por isso é que eu o vi. Começou... Há dois dias para vocês. Para mim começou ontem. Mas... É muito interessante. É sobre um gajo que basicamente fez um centro comercial. Um americano que fez um centro comercial em Londres. Eu não lembro como é que se chama. É Steinfeier. Ou logo como é que é. Ou Steinhauer. Ou... Eu não sei como é que se chama a série. Eu não sei como é que se chama a personagem principal. Mas é algo assim dentro do jogo. É Steincoller coisa. Provavelmente judeu. Não querendo ser racista. Mas provavelmente judeu. Porque Stein parece-me ser alemão. Por isso... Eu não sei. Qual é que é o meu raciocínio. Ele tem dinheiro. É americano. Os filmes ensinaram-me que se és... Se tens dinheiro e és americano. É judeu. É basicamente por aí que eu estou a ir. Ele não tem qualquer linha de raciocínio diferente desta. Ok. Isto vem para aqui. Isto vem para aqui. Isto vem para aqui. Isto vem para aqui. A minha pressão baixa. Eu devia ter comido mais alguma coisa. Hoje ainda só comi dois donuts. Isto não é saudável. Ah não. Espera aí. Também comi um salame de manhã. Foi o meu pequeno almoço. Depois dormi a tarde inteira. E depois tive uma aula de condição. E depois tive de... Comer algo no caminho. Porque eram tipo 5 da tarde. Eu estive a dormir desde o meio-dia até as 5 da tarde. Isto porque não dormi nada durante a noite. Pelo menos nada de jeito. Durante a noite. Por isso. Iei. Que bom. Mas... No lado positivo. Consegui gravar muito... Consegui gravar muito. Ponto. Gravei para aí... Cinco e... Quatro episódios de... Não é isto que eu quero. Parei quatro episódios de... Super Time Force Ultra. O que é porreiro. E estou a ver... Tanto quanto eu consigo perceber. Vocês estão a gostar da série. O que é bom. E... Consegui também gravar... Uma review. O que é porreiro. E se já tem a review de hoje. Pronta. De hoje. Digo hoje. Quando... Quando o vídeo sai. Não hoje dia em que eu estou a gravar. Ok. Porreiro. Animal. Lança o animal. Vai lá. Vai lá bichano. Boa. Muito bem bichano. Que não és um bichano. Eu sei. Ok. Vamos aqui. E partimos a cara deste. E partimos a cara deste também. Ótimo. Sim senhor. Sem dúvida nenhuma. Um trabalho genial. Digno de um artista. Seguindo em frente. Ok. Mais uma vez. A besta sai. Bolas. Ok. A besta saiu. Ok. Anda cá. Ah. Fuck you. Um. Dois. Um. Dois. Um. Ótimo. Sem dúvida nenhuma que é. Ótimo. Bam. Feito. Viram? Perfeito. Uma seta. Uma seta foi necessária. Não precisa de mais nada. Uh. Eu pensava que tu estavas tratado. Fuck you. Ok. Vamos ter de saltar. Cinco. E poção. Agora daqui. E. Bam. E. Bam. Feito. Ótimo. Sim senhor. Temos oito coisas de osso. Vamos utilizá-las para fazer flechas de osso. Uh. Estou com tensão mesmo baixa. Porra. Preciso de comer alguma coisa. E se tu ficar com fome agora que falo em comida? Eu sou um ser horrível. Ok. Quantas. Quantos paus é que temos? Não os suficientes. Vamos fazer uma. Uma lamina de. De. Uma lamina não é uma lamina. É uma lamina. De. Pedra. Para juntarmos isto com isto. E fazemos isto. Está aqui feito. Ok. E assim conseguimos apanhar mais. Mais paus por cada árvore. Cortamos basicamente. Ok. E se o dia tem estado horrível. Deus do céu. O dia cá em Lisboa tem estado tão mal. Tem estado um calor infernal. Mas abafado. E não há vento. Oh. Deus do céu. Tão horrível. Tão horrível. Ok. Vamos seguir para a zona mais difícil. Ok. Que há aqui que eu quero vender nada. Mas há aqui uma coisa que eu quero fazer sem dúvida nenhuma. Que se trata de Ironite. Ok. Daqui. Fazemos uma lamina. Uma lamina que vai nos fazer. Ok. Aqui o nosso. Oh. Deus do céu. Ok. Vamos meter isto aqui para já. Podemos fazer isto. Isso. E mais nada. Não temos coisas suficientes para fazer uma armadura. Temos dinheiro suficiente para comprar aquela lamina? Acho que não. Mas podemos ver se temos. Ok. Vendemos isto. Nós não temos quase nada disto. Ok. Ah. Firestarters. Vemos dois. Não. Não temos dinheiro para aquilo. Mas eu vou precisar de fazer comida. Por isso vamos ali matar aquela galinha. Pelo menos. Ok. Bora lá. Ok. Boa. Uma galinha deu nos dois corpos de galinha. Isso aqui é uma boa galinha. Ai. Isto aqui. Isto aqui. E isto. Ah. Bolas. Ok. Isto aqui. Deixa-me aumentar a sensibilidade do rato. Porque se dão. Então. Porquê que não está a aumentar? Ok. Já está maior. Porque agora não estou. Epá. Sinto-me mal mesmo. Ah. Por isso preciso de fazer menos movimentos. De mão. Ok. Vamos chegar em frente. Vamos só pôr aqui isto. Aqui isto. E por fim aqui isto. Ok. Sim senhor. Seguir em frente. Ok. Ok. E. Feito. Dois. Ah. O quê? Ah não. Ah. Deus do céu. Ok. Berserker. E. Eu saltei para a minha morte. Eu peço desculpa. Não foi propositado. Como vocês devem imaginar. Eu pensava que ele estava morto. E que nós. E se não tivesse morto. Nós conseguíamos matá-lo no ar. Infelizmente isto não aconteceu. Mas espero que tenham gostado. Se gostaram não se esqueçam de subscrever. Partilhar e comentar. Essas estrelas todas. E o próximo episódio vai ser melhor. Garanto-vos. No próximo episódio já vou estar. A 96%. Pá. 95%. Mas espero que tenham gostado mesmo. Se gostaram não se esqueçam de subscrever. Partilhar e comentar. Essas estrelas todas. E. Até a próxima jovens.